Deixa de ser bobo só, escuta o que eu tô te falando, você acha que o tinelão ia te dar um papo errado? Tem que namorar essas gordinhas, de 90 a 130 quilos, mas é aquelas gordinhas durinhas, é aquelas que a panturrilha delas parece que as veem da Yugoslávia aqui, de bicicleta, aquelas que quando falam mal do marido delas, elas avançam na pessoa, você arruma essas magrinhas do rosto bonitinho, os outros falam mal do seu, ele é esse mesmo, a gordinha não, a gordinha, você fala mal do marido dela, avança no seu, aquelas que tem o dedinho do pé reduzido, tudo pequenininho, gordinho, aquelas que não podem andar de Havaiana, que se pisar numa brita, a travessa Havaiana delas, não, essa é bruta, eu tô aberto num relacionamento com uma gordinha dessas, você briga com ela, o pau quebra de noite, você perde um x-tudo, tá os dois comendo ali, você já fez as pastas, tá tudo de boa, você leva pra comer uma pizza, você garantiu, 15 dias de amor, você não tá entendendo não, só que a hora que você levar pra carregar o caminhão em algum lugar, tem que descer na balança, senão dá muita tara, eu quero uma daquelas que eu chego no médico, que ela fala assim, ô doutor, pelo meu peso, qual a minha altura ideal? Ele fala assim, 11 metros, sabe que você gosta de comer coisa gostosa, você perde um caldo de feijão, ela não faz aquele caldo de feijão pobre com muita água não, ela faz aquele caldo de feijão grosso, com bacon, com linguiça, com tudo que tem de melhor, quer dizer, faminta, eu, você não tem, ô Bambam, escuta o que eu tô te falando, o mundo é das gordinhas, não tô debochando não, tô falando a verdade, só fica rindo, é alegre o tempo inteiro, tá cagando com a opinião dos outros, elas vão ganhar o mundo, olha nos Estados Unidos, você vê, todo mundo alegre, é difícil você ver uma reportagem nos Estados Unidos que não é uma gordinha, só tem um negócio, maquiagem você tem que comprar, é galão de 20 litros, porque as andas são só maquiadas, o dia inteiro, você compra um esmeril para lixar o pé, que é na manicura o tempo inteiro, com esse dedinho pequenininho reduzido, se souber de algum aí, você me indica, falou?